Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um pequeno compilado sobre as questões que eu respondi lá nas minhas caixinhas do Instagram durante a semana. Então não perde! E pra você que tem alguma dúvida sobre direito de família, corre lá que semanalmente eu disponibilizo caixinhas de perguntas onde eu vou sanar todas as suas dúvidas. Vem comigo! Tenho 23 anos, ganho pensão alimentícia, descobri ser autista, posso manter? Bom, nesse caso não tem nada a ver com a idade e sim a incapacidade pro trabalho, a tua falta de autonomia, a tua necessidade de ajuda dos pais, isso sim vai definir se tu vai continuar com a pensão ou não. Quando o relacionamento não configura união estável, ainda partilha bens? Apenas namoro. Não, namoro não partilha bens, apenas na união estável. Um ano morando junto, estou juntando dinheiro para comprar a casa à vista, ela terá direito se nos separarmos? Sim, mesmo que você compre sozinha essa casa, se tu comprar ela no decorrer da união de vocês, ela vai ter direito a metade da casa. Doutora, meu pai comprou um carro, descobri que era paramante dele, o que eu faço? Bom, nesse caso, o Código de Processo Civil no artigo 550, ele prevê que essa doação para a mãe te pode ser anulada, mas tem um prazo, precisa ser até dois anos. Você ou sua mãe pode pedir a anulação dessa doação, tá ok? Na divisão de bens, eu tenho direito a metade da poupança dela? Sim, se você casou no regime da comunhão parcial de bens ou no regime da comunhão universal de bens, divide em caso de divórcio a poupança, mesmo que um dos cônjuges não tenham contribuído para isso. Posso bloquear o pai do meu filho no WhatsApp? Pode, você não vai ser acusada de alienação parental por bloquear o pai do seu filho no WhatsApp, mas esse não pode ser o único meio de comunicação de vocês para tratar as questões referentes ao filho. Tem que ter um e-mail, um telefone ou que seja por SMS, mas tem que ter outro meio de comunicação. Se ele está te perturbando no WhatsApp, você manda uma mensagem para ele e diz que a partir de agora, tu vai bloquear ele por esse motivo, mas tem que ter outro meio de comunicação. Sou casada há 22 anos, sempre fui agredida pelo marido, não aceita dividir os bens. O que fazer? Tenho medo dele. Gente, por favor, tu precisa pedir ajuda para algum amigo, para algum familiar, tu precisa sair dessa, essa relação abusiva não pode continuar. procura a delegacia da mulher, faz um boletim de ocorrência, pede uma medida protetiva, afastamento do lar, não tem ele não querer dividir as coisas contigo, entra com o divórcio e sai dessa. Precisa Precisa Grata Tchau.